Para você prestar atenção no que você vai ouvir aqui, uma palavra que vem da boca de Deus e que consegue penetrar na sua mente, no seu coração, essa palavra tem o poder de transformar a sua vida, principalmente você que está vivendo dias de amargura, você está vivendo aí ou tem vivido dias de lágrimas, de decepções, de fracassos consecutivos e você chega ao ponto de pensar que Deus esqueceu de você, que Deus lhe abandonou, que ele não está lhe vendo ou que ele está lá em cima alienado a tudo que está acontecendo aqui embaixo e não em verdade, o próprio Deus ele diz que habita no alto e no santo lugar, mas ele habita também com o contrito, com o abatido, ele habita também com aquele que está desesperado, desesperançado, nesse momento, você que está aí usando drogas, você que está numa cama aí de hospital com dores que nem a morfina consegue amenizar, você que está com o seu relacionamento, seu casamento destruído, você é aquela pessoa que dorme tarde, acorda cedo, trabalha para caramba, sempre trabalhou a vida inteira e hoje você não consegue nem o básico, até o básico está faltando na sua casa, você quer comprar, não tem dinheiro, quer pagar, não tem dinheiro, a sua situação ela tem ido de mal a pior, então nesses minutos agora, se você quer uma reviravolta na sua vida, se você quer uma virada na sua vida, se você quer uma transformação, eu quero que você pare um pouquinho o que você está fazendo para que você possa orar conosco daqui a pouco e não será, não será mais uma oração que você vai fazer, como se fosse mais um rio que passou na sua vida e nada aconteceu, nessa oração não serão palavras perdidas ao vento, mas nós vamos falar com um Deus que está vivo, ele ressuscitou, ele não está mais na cruz não, se ele ressuscitou significa que os milagres que ele operava no passado, ele continua operando nos dias atuais, significa que da maneira que ele operava no passado, ele opera nos dias atuais, então entenda, o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, muitos conhecem esse versículo, muitos repetem esse versículo, dizendo exatamente como está escrito, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, então tem muitos cristãos, muitos crentes, muitos servos de Deus, que sabem esse versículo, que tem esse versículo na verdade gravado na sua memória, Romanos 8, 37, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, mas aí vamos apelar para a nossa capacidade de raciocínio, seria o cristão, o servo de Deus, uma pessoa intocável, seria por conta desse versículo, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, será que o servo de Deus, o cristão, o que obedece a Deus, ele seria uma pessoa intocável pelo mal, pelos problemas, pelas adversidades, quando a gente volta um pouquinho, dois versículos apenas, 35, versículo 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Faz uma pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Aí diz, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, porque está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, aí chega o versículo 37, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, então, aquele que serve a Deus, aquele que crê em Deus, ele enfrenta, ele passa pelas tribulações, ele não é intocável, não, você nesse momento está vivendo o mesmo drama que milhares e que milhões de pessoas estão vivendo, ou bilhões de pessoas, por conta da pandemia, por conta do coronavírus, mas o que você não pode é se deixar vencer por essas coisas? Você está atravessando momentos de tribulação, momentos de angústia, perseguições, fome, você está vivendo dias de lágrimas, de decepções, você também passa por essas tribulações, perseguições, aflições, mas o que você não pode, preste atenção, se você serve a Deus, se você tem Deus como prioridade, como senhor da sua vida, você não pode se deixar vencer por essas situações, você não pode se curvar para esses problemas, por isso que a pessoa que teme a Deus e que tem Deus como primeiro na sua vida, que é fiel a Deus, que obedece a palavra de Deus, ela tem um espírito de ousadia, ela tem um espírito de intrepidez, ela tem um espírito de coragem, de força, ela tem a sabedoria que vem de Deus, ela tem o conselho que vem de Deus, ela tem a inspiração que vem do alto, e que não deixa ela ser vencida pela situação, mas ela vence a situação, não é o lugar que te muda, você que muda o lugar, não é a situação que vai fazer você uma pessoa amarga, não são as perseguições, os problemas que vão mudar você numa pessoa amarga, numa pessoa desacreditada, numa pessoa sem esperança, mas você quando serve a Deus, preste atenção, e quando eu digo servir, quando eu digo obedecer, eu vou ser mais claro daqui a pouco, preste atenção e lembra da história de José, José é a pessoa típica daquele que foi injustiçado, daquele que passou pela tribulação, pela angústia, pela perseguição, pela fome, daquele que passou as suas injustiças, e as injustiças não amargaram ele, as injustiças não fizeram dele uma pessoa pior, pelo contrário, fez dele uma pessoa melhor, porque quando nós temos o Espírito de Deus, então eu vou repetir, nós mudamos o ambiente, não é o ambiente que nos muda, você lembra que José foi vendido como escravo, pelos próprios irmãos, e você não vê José em nenhum momento, colocando a culpa nos irmãos, com mágoa dos irmãos, você não vê José jogando pedra nos irmãos, depois na casa de Potifar, onde ele foi trabalhar como escravo, ele foi vendido para trabalhar lá, ele se destacou, porque ele tinha um Espírito excelente, ele se destacou na casa de Potifar, porque o Espírito que estava nele, o Espírito de Deus, fazia dele uma pessoa diferente, ele mudou o ambiente, aí ele sofre outra injustiça e vai para a prisão, lá na prisão, ele se destacou também na prisão, porque o Espírito dele mudou aquele ambiente, ele não ficou, não colocou culpa em Deus, ele não colocou culpa em ninguém, ele continuou confiando, ele continuou crendo, ele continuou com a sua fé, com a sua fé pautada na palavra de Deus, até porque os seus primeiros 17 anos, ele foi formado na casa do pai, ele aprendeu com o pai que viriam as tribulações, que viriam as tempestades, e que nas tribulações ou nas tempestades, ele jamais deveria se separar de Deus, mas pelo contrário, diante dos problemas ou em meio aos problemas, José se agarrou mais a fé, José se apoiou mais a fé, você já reparou que os problemas que você enfrentou ou vem enfrentando, estão separando você do único que poderia te salvar, ou que pode te salvar? Você reparou que as suas dificuldades, dores, tristezas, fracassos, estão separando você do altar? Primeira coisa que acontece quando vem uma tribulação, uma tempestade com alguns cristãos, é deixar de ser fiel no dízimo, é deixar de fazer voto, ele se separa da única maneira de mudar a sua vida, que é obedecendo a palavra de Deus, porque quando eu falo de dízimo e de oferta, eu não estou falando de uma invenção humana, eu estou falando do que está na palavra de Deus, que é o caminho para você vencer, então o lugar não fez José ser uma pessoa amarga, depois ele sai da prisão, você já sabe a história, ele é eleito governador do Egito, e lá no capítulo 50 de Gênesis, ele como cabeça, ele como governador, ele podia pisar em todo mundo, ele podia dar o pago, ele podia descontar, mas ele continua sendo aquela mesma pessoa boa, com espírito excelente, mudando o ambiente, e quando ele encontra com os irmãos, ele diz para os irmãos, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem, Deus transformou em bem, preste atenção, ainda que as pessoas queiram o seu mal, ainda que venham perseguições, nada vai impedir o plano de Deus de se cumprir na sua vida, ainda que as pessoas joguem você num poço, numa prisão, ainda que pessoas sejam usadas pelo mal para lhe perseguir, para lhe caluniar, nada disso vai impedir o plano de Deus de se cumprir, se você se mantiver naquele espírito de agradar a Deus, de fazer para Deus, de honrar a Deus, mesmo você levando pedradas, mesmo você sendo injustiçado, mesmo você tendo dificuldades, fala como Paulo, como Paulo falou para a igreja de Corinto, lá em Coríntios, segundo Coríntios, Paulo disse assim, ainda que vocês me amem menos, eu vou continuar amando vocês muito mais, porque não é o lugar que muda você não, é você que muda o lugar, é você que faz a diferença, onde você chega, onde você coloca os seus pés, mas para isso você tem que estar agarrado com todas as suas forças, a verdade, a palavra de Deus, porque quando você é fiel a Deus, quando você obedece a Deus, você tem moral, moral diante de Deus, porque ter moral diante do diabo, se eu uso o nome de Jesus, ele obedece, mas para ter moral para falar com Deus, você tem que ter a sua consciência limpa, você tem que estar com a sua consciência ilibada, você já ouviu falar daquela árvore, com o nome de sândalo, essa árvore que é da Índia, ela é muito conhecida principalmente para fazer aqueles trabalhos de entalhe na madeira, de entalhar a madeira, e o sândalo é conhecido pelo seu óleo, a sua essência, que o perfume é tão forte, tão forte, e usado também esse óleo para algumas perfumarias, mas diz o historiador, que até o machado, que corta o sândalo, fica com o seu perfume, pegou o espírito, até o machado que corta, que fere o sândalo, a árvore, fica com o perfume dela, você tem o perfume da fé, você tem o perfume de Deus, e essa essência ninguém pode tirar, essa essência ninguém pode tirar, ninguém pode nem te condenar, nem Deus te condena, você sabia disso? Deus, ele será o nosso juiz, o Senhor Jesus será o nosso juiz, mas hoje ele é o nosso advogado, ele nos defende, ele nos perdoa, ele nos lava, quando você abandona o seu passado, você abandona o pecado, e assume o Senhor Jesus, ele joga no mar do esquecimento o seu passado, e faz de você um novo homem, uma nova mulher, ao ponto de você exalar o perfume dele, ao ponto de você mudar o ambiente, o lugar, você vai enfrentar, como dizem romanos, tribulações, você vai enfrentar tempestades, você vai enfrentar dificuldades, mas se você se mantiver fiel a Deus, você vai ser mais que vencedor, mais que vencedora, então eu quero falar com você, que um dia foi fiel, um dia você manteve a sua consciência limpa diante de Deus, principalmente no que diz respeito às primícias, no que diz respeito aos dízimos, e aí, porque vieram as tribulações, as tempestades, as dificuldades, você deixou de ser fiel, e você sabe disso, você sabe que Deus está falando com você, não importa a placa da igreja, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando daqueles que não estão sendo fiéis a Deus, e por isso, o ambiente está te mudando, por isso, a situação está te amargando, está te fazendo uma pessoa pior, mas se você agora, nesse momento, se você firmar um voto com Deus, se do fundo da sua alma, você falar, meu Deus, eu passo a ser fiel ao Senhor, eu passo a devolver as minhas primícias, do que chegar nas minhas mãos, antes de comprar, pagar, gastar, eu vou separar os primeiros 10%, o dízimo vai ser usado na obra de Deus, mas você não vai devolver para a igreja, você não vai devolver o dízimo para a igreja, você vai fazer isso para Deus, porque é uma diferença muito grande, quando você devolve o dízimo para a igreja, você quer saber o que a igreja está fazendo com o seu dízimo, mas quando você faz para Deus, pouco importa o que vão fazer com o seu dízimo, porque você já fez para Deus, é como a pessoa, quando ela vai, ela pega um feitiço, a galinha, o frango, a champanhe, e ela entrega numa encruzilhada para uma entidade, depois que ela entregou, ela não fica atrás do poste, vigiando para ver se o cachorro vai comer, para ver se a enxurrada vai levar, porque ela já entregou a uma entidade, ela já serviu a uma entidade, a mesma coisa quando você é fiel a Deus, você faz para Deus, para Deus, então o que vão fazer, deixar de fazer, não importa, eu fui fiel a Deus, e a palavra de Deus é que vai se cumprir na sua vida, pessoas que assistem às lives de outros estados, de outros países, elas mandam no nosso whatsapp o dízimo, o comprovante do dízimo, o comprovante do voto ou da oferta, mas sabe por quê? Porque elas têm essa mente aberta, elas têm essa consciência, elas sabem que no momento que elas estão devolvendo a sua fidelidade, elas estão fazendo para Deus, e tampouco importa a placa da igreja, uma vez que eu estou honrando a Deus, uma vez que eu estou sendo fiel a Deus, é isso mesmo, você quer ser uma pessoa diferente? Você quer ter um segundo semestre diferente? Você quer que nesses meses, a sua história venha mudar, a sua vida venha mudar? Então faz um voto agora com Deus, vamos unir a nossa fé, e vamos nos apegar ao único que pode mudar toda e qualquer situação, inclusive, você aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana, que quer a nossa ajuda, a nossa igreja, o hospital da alma, fica aqui na Avenida Amazonas, 1700, aqui em BH, a 100 metros da Praça Raul Soares, nesta sexta-feira eu convoco os indignados, os revoltados, os inconformados, os que não aceitam mais a derrota, para estarem junto comigo às 10 da noite, uma reunião diferente, para que você tenha resultados diferentes, será a corrente poderosa, poderosa, da meia-noite, vai começar 10 da noite em ponto, e nesse domingo, nesse domingo, nós vamos consagrar os dizimistas, os fiéis, às sete da manhã, primeira reunião, a principal nove e meia da manhã, quem trabalha domingo de manhã, tem a última reunião às 18 horas, e às três da tarde, o tratamento para a cura dos vícios, Avenida Amazonas, 1700, aqui em BH, o hospital da alma, mas agora, você que crê, que crê no poder de Deus, você que crê na grandeza de Deus, você que serve a Deus, você que obedece a Deus, você que já é dizimista fiel, você vai renovar o seu voto, vai dizer, meu Deus, eu continuo sendo fiel, você que não estava sendo, você vai falar, meu Deus, a partir de agora, eu passo a ser fiel ao Senhor, nada vai me separar do Senhor, nada, nem angústia, nem tribulação, nem perseguição, nem fome, pandemia, nada vai me separar, do que chegar nas tuas mãos, você vai apresentar a sua fidelidade, e um detalhe, você que tem aí um valor que ainda não dizimou, você que tem um valor que ainda não dizimou, a vontade que você tem agora, o pensamento que vem agora, de você dizimar, de você ser dizimista, aqui nessa obra, no hospital da alma, é Deus te chamando, essa vontade não é por acaso não, é Deus te chamando, a vontade que você tem de vir aqui no hospital da alma, é Deus te chamando, você já esteve comigo, em várias correntes, que você viu o poder de Deus, você já esteve comigo, em várias reuniões, nesses, ao longo desses anos, que você viu a grandeza de Deus, e que Deus começou uma obra na sua vida, sabe por que você sente vontade de vir aqui, porque Deus quer terminar a obra que ele começou, sabe por que que você, você que já esteve comigo em tantas reuniões, e que você viu a manifestação de Deus, sabe por que que você sente vontade agora, de ser dizimista no hospital da alma, porque Deus quer terminar o que ele começou, é exatamente isso, porque se eu sou enganador, mentiroso, ladrão, como algumas pessoas pensam, então, que vem uma maldição sobre a minha vida, porque eu não estou brincando com você não, eu não estou brincando com a sua situação não, mas se Deus ele olha e vê a minha intenção, que é levar você a uma mudança, uma transformação, a salvação, e você obedece, o sobrenatural acontece, você já vai ver agora, se a minha intenção é má, se a minha intenção é te enganar, é te iludir, se eu sou enganador, mentiroso, se eu estou vivendo nas mãos do diabo, no pecado, quando eu terminar a oração, eu vou abrir os comentários, e ninguém vai dar nenhum testemunho, mas se a palavra que sai da minha boca, vem do próprio Deus, e é Deus que está te chamando, para você ser coluna nessa obra, Deus que está te chamando para você ser uma pessoa melhor, para você mudar o lugar, e não ser mudado pelo lugar, pelo ambiente, se é Deus que está falando na minha boca, você vai ver aqui testemunhos, pessoas que vão ser curadas agora, que vão ser livres agora, isso só um sinalzinho, só um sinal do que Deus tem para fazer, porque tem pessoas que infelizmente elas precisam de um sinal, tem outras que estão agora acompanhando, que ela não precisa, ela crê e sabe que a palavra que sai da nossa boca, vem de Deus, então você vai apresentar, se você pode agora, preparar, quando terminar a live, você vai preparar sua fidelidade, seu dízimo, você vai enviar no nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui o número, e em breve você vai mandar um áudio contando o seu testemunho, Deus está te resgatando agora, Deus está te levantando nesse momento, e nós lemos aqui, Romanos 8, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, você crê nisso? todos os que creem, que estão acompanhando agora, todos, independente de religião, de placa de igreja, se você crer, você vai pegar uma oferta simbólica de 37 reais, 37 reais, e você vai enviar aqui no hospital da alma, eu vou botar a conta da igreja, crendo nesse versículo de Romanos 8, 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, você é mais que vencedor, você é vencedor sobre essa doença, você é vitorioso, vitoriosa sobre essa depressão, esse vício, sobre essa miséria, essas dívidas, esse problema no seu casamento, bate aí no peito e diz, eu sou mais que vencedor, porque quando você é fiel a Deus, o espírito dele vem sobre você, é o que vai acontecer agora, o espírito dele vai agora te possuir, você vai receber a força de um touro selvagem, Deus vai te dar ideia, direção para você prosperar, Deus vai abrir o caminho que estava fechado, Deus vai te levantar dessa cama agora, esse caroço vai sumir, essa dor vai sumir, essa angústia, essa tristeza, essa vontade de morrer vai sumir, esse vício vai sumir, 37 reais, cura você, não cura, 37 reais, tira o vício, não tira, 37 reais, fecha um contrato, não fecha, mas só de você decidir obedecer, só de você decidir fazer uma oferta, ser dizimista e ofertante, só de você decidir, a força e o poder de Deus vem sobre você, vamos ver o poder dele agora, vamos ver a grandeza dele, você vai fechar os olhos, aí onde você está, e você vai pensar nas suas dores, nos seus traumas, você vai pensar no milagre que você quer agora, na resposta que você quer agora, e do fundo da sua alma, com os olhos fechados, você está dizendo aí, você vai repetir o que eu estou falando aqui, você vai dizer, meu Deus, meu Deus, eu faço um voto de ser fiel ao Senhor, eu faço um voto de ser dizimista, dizimista no hospital da alma, se a tua palavra, pode falar isso aí para Deus, se a tua palavra na boca do bispo formigone é verdade, o Senhor vai me atender, vai me socorrer, vai me livrar, e eu faço um voto agora, de ser dizimista no hospital da alma, de ser ofertante no hospital da alma, meu Deus, eu quero que o Senhor termine a obra que o Senhor começou na vida dessas pessoas, a vontade que ela sente agora, de ser fiel nessa obra, de fazer o voto dela nessa obra, a oferta, de colocar a vida no altar, essa vontade, é o Senhor que está chamando, meu Pai, porque o Senhor quer terminar o que o Senhor começou na vida dessas pessoas, o Senhor quer continuar fazendo maravilhas na vida dela, tem muitas pessoas que estavam vendo as tuas maravilhas, e ela parou, a vida dela parou, estagnou, ela não consegue avançar, ela não consegue ir para frente, mas nesse momento o Senhor preparou essa live aqui, para que ela alcance as tuas maravilhas, para que ela se torne uma pessoa melhor, então em o nome do Senhor Jesus, pelo voto que ela faz agora, de ser fiel, de ser dizimista, de ser ofertante, aqui no hospital da alma, eu ordeno, espírito de perseguição, de angústia, de fome, de tribulação, de tempestade, de miséria, de vício, de dor, de doença, em o nome do Senhor Jesus, sai daí agora, sai desse corpo agora, sai dessa vida, sai dos caminhos dessa pessoa, sai dos negócios dessa pessoa, sai da mente dessa pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno o espírito, dos caminhos dessas pessoas, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus, sai agora, ainda com os olhos fechados, pensa no vício, só de pensar no vício, você vai ter vontade de vomitar, ainda com os olhos fechados, pensa nas tribulações que você estava enfrentando, se há pouco você estava chorando de tristeza, agora vem um riso, vem uma paz, vem uma alegria, porque Deus te escolheu, não foi você que escolheu ele não, ele te escolheu, para que você dê frutos, para que você faça a diferença, em tudo, e como ministro da palavra de Deus, eu lhe abençoo, e quem crê diga amém, e graças a Deus, amém, respira fundo aí, respira fundo, procura dor, mexe, anda se não podia andar, pensa no vício, vai ter vontade de vomitar, o peso sumiu, a força de Deus veio sobre você, sabe por quê? Porque você decidiu obedecer, você decidiu crer, vou colocar aqui a conta da igreja, hospital da alma, está aí, Itaú, Santander, Caixa Econômica, ou pelo pelo QR Code, né, você pode mandar aí também, a sua oferta agora, claro, eu falei 37, mas tem gente que pode fazer mais, manda o seu dízimo agora, não tem um valor aí na sua conta, você não dizimou, dizima agora, essa vontade que você está sentindo, é Deus, é Deus, o diabo não ia falar para você fazer isso, Deus está te chamando para ser fiel, para obedecer, e aí você vai mandar o comprovante aqui no nosso WhatsApp, que eu vou imprimir, imprimir o seu comprovante, vou deixar na fronha do meu travesseiro, na cabeça do justo a bênção, a bênção que está na minha vida vai passar para a sua vida, pode ter certeza disso, pode ter certeza disso, faz aí um print aí agora, ou se não conseguir, depois que terminar a live, eu vou deixar ela salva, mas nas últimas postagens também no meu Instagram, tem aí as contas da igreja para você fazer a sua oferta, a sua doação, a sua transferência, eu vou abrir agora os comentários, se ninguém der testemunho agora, significa que a palavra de Deus na minha boca e nada é a mesma coisa, é mentira, então como a Bíblia e você viu o diabo, é exatamente isso, eu não estou brincando não, se nessa oração, se só de você decidir obedecer, se não teve sinais, ou se você vem acompanhando as lives e você não tem sinais, está obedecendo, está sendo fiel, se ninguém der testemunho ou como a Bíblia e você viu o diabo, e se você está obedecendo, e você ainda não alcançou o milagre, então nada pode te separar de Deus, continua sendo fiel, para que ele faça de você mais que vencedor, mais que vencedor, deixa eu ativar aqui os comentários, então vamos, vamos liberar aqui para quem teve um sinal agora, uma resposta agora, se teve você vai escrever aí agora o que aconteceu agora, ou o que vem acontecendo, quais respostas você vem tendo, nas lives, e não esqueça que nessa sexta-feira, dez da noite, nós vamos estar aqui no hospital da alma, na corrente poderosa da meia-noite, para desmanchar as obras do mal, para quebrar os grilhões do inferno, quem teve aí uma cura agora, um sinal agora, uma resposta agora, escreve aí, manda aí, seu testemunho, Torres está aí, falando, domingo fiz um voto, comecei a receber contatos de clientes, quem mais? Cleide daqui, bicho, vou depositar meu dízimo e meu voto sábado, é, alguém disse aqui, vou, Ângela, vou levar meu, é, cadê, sumiu aqui, vou levar o meu amanhã, pela saúde da Ana, Ângela está aqui, estou curada de um câncer na cabeça, eu creio, Leandro está aqui dizendo, a palavra veio de encontro a minha vida, que estou passando, muito forte, o Espírito Santo sabe, da sua necessidade, né, F Gomes está aqui, meu pai, sarou da dor no peito, quem mais? Mas de repente algo acontece, Jesus aparece, movendo a fé que existe em meu coração, Mas de repente algo acontece, Jesus aparece, movendo a fé que existe em meu coração, Hoje o milagre, sou eu quem vou contar, Pois Jesus...